Psycho joga, Psycho joga, porra de Sally Face Como é que é pessoal? Salve a torna a área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-vos aqui Cadê, 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 cadê Isso fica cada vez mais estranho Psycho, Sally Face, mais uma vez, terceiro episódio de Sally Face com o Psycho E cara, estou muito curioso porque o último episódio acabou numa Num ambiente um pouco tenso, não é? Tem muita pergunta que não está respondida E agora temos 20 minutos de gameplay do Psycho de Sally Face Então vamos lá rápido, não quero enrolar, eu estou muito curioso para várias coisas Portanto, o vídeo original na descrição, deixam o like lá Deixam o like aqui, inscrevam-se no canal É só carregar no botão que não é inscrito Vem comigo, assistam o vídeo original e assistam os dois primeiros reacts do episódio 1 e episódio 2 Vamos lá Isso fica cada vez mais estranho, Psycho, 3, 2, 1, play Oi, estou aqui no Sally Face de novo Eu vou continuar, eu vou no capítulo 2 agora, Sally Face Sim E é isso, mano, vamos continuar Eu não sei se eu clicar em continuar aqui já continuou para o capítulo 2 Mas acho que sim, né? Acho que sim Você parece ser o único Esse aqui é o final do outro Esse aqui é o final do primeiro capítulo, então vamos continuar Eu acho que... Caralho, que mãozão Olha as mãos do cara Vai continuar daqui, mano Você parece ser o único o quê, velho? Tá Sal Sally, onde está você? Que merda, piada Já é isso, meu filho Temos cara Já tínhamos antes, né? É a mãe dele, isso? Acho que é mãe Não vá tão longe, docinho Eu quero ver o cachorrinho, mamãe Não está ouvindo ele, não? Por que não espera seu pai chegar? Ele vai chegar a qualquer momento Ok, tem um cachorrinho e um pai O pai, sabemos quem é Aquela é a mãe Mas eu quero muito ver Por favor Por favor, posso brincar com o cachorrinho? Pode, vai lá Ah, tudo bem Só me dê um segundo pra pegar minha bolsa aqui Então nós pode ir junto Tá bom Yei Vou esperar ali nas árvores Falou, mãe Tá, será que é aquele mesmo cachorro lá do outro, mano? Do início, eu também acho Do começo do jogo? É, talvez Tá, porra, é longe Caralho Cachorrinho longe Cachorrinho longe Olha o gato Que porra foi essa, véi? Era um gato Lobo mau Eita, caralho, minha cara Será que vai explicar? Provavelmente vai explicar, né? É, é bom que explique Porque eu quero uma boa explicação pra isso Por que a cara do menino ficou desse jeito? Será que foi o lobo? Será que foi o cachorro? Cara, o cachorro tirou a cara ao moleque Tirou a cara ao moleque Provavelmente foi o cachorro Eita Que porra é essa aqui? Caralho, véi Eita, mano What the fuck Caralho Caralho Que que tá acontecendo, mano? Ô, mulher linda É a senhora Santos Ah, mulher linda Anderson É a mulher que morreu Houve uma pessoa Houve um comentário muito engraçado Nossa, o Salvatore fica falando Que as personagens são feias Mas é assim mesmo O design é assim mesmo Tá bom, e o design é feio Porque que lógica de merda Vem a ser essa Ai, ele falou que A empregada da limpeza era feia Mas é que o design dos bonecos é assim mesmo Ok, o design dos bonecos é feio E a empregada é feia Qual é a dúvida? Não entendi É feio no sentido de que As pessoas ficam feias Eu acho o design do jogo muito bonito, tá? O design do jogo O traço do jogo É muito bonito Só que as personagens Humanamente falando Humanamente falando Ficam feias Muito obrigado por vir me ajudar Com o banheiro Banheiro? Ah, como assim? Sem problema, senhora Sandra Só vou desentupir bem rápido What the fuck? Viramos o Larry Maravilhoso Normalmente o Herman Tomaria conta disso Mas infelizmente Seus dedos se tornaram Cascas de banana E a esquina é perigosa demais Mano, tô confuso, véi Eu entendo Tá torto Você não sente que a casa tá torta? Muito obrigado, Larry O banheiro é bem ali Oxi, acertou aí Oxi Eu sou o Larry agora Ó o banheiro aqui Ai, mano, que nojo Ai, caralho Que porra foi essa, véi? A privada do mal Me engoliu Ó, tem um zóio ali, ó É o Jacksepticaio Aquilo Puta que pariu Não entendi Mano, é referência A Jacksepticaio Não sei Tá, pera Vamos aqui Ai, maluco What the fuck? Pônei Ai, que bonita, né? Você aí, por favor Me ajude Quem off por você, meu filho? Água Parou Tanta sede Tadinho Tem desentupida Sanita logo Privada Não se preocupe Eu sei como consertar isso Sabe? Por favor Sim, é desentupida Privada Se apresse Caralho, mano Que coisa horrível Vamos lá Subir Tá, subir o que está O que está passando Hum Hum Tem interruptor aqui Ixi, não deu certo Tá, antes de eu subir aí Eu quero ir ali para a esquerda Ver o que tem para lá Outra escada Eu vou subir aqui Já estou perto Meu Deus do céu Tanto labirinto Dentro da privada Uh, deu certo agora Porra, mano É muito canto por aí, velho Será que tudo dar o mesmo? Acho que tudo dar o mesmo Será bem que sim Ah, está aqui para descer Tá, vamos aqui subir Ligar isso aqui, talvez É, provavelmente Agora eu ligo lá de baixo Provavelmente Como que eu sabia disso? Como que eu saio aqui Do salto? Cara, que maneira estranha De desentupir uma privada Saber disso? Ninguém sabe Aí Aí foi, funciona Eu nunca tive privada Quem entupiu Acreditam? E mano, se um dia Isso acontecer Ai, nem sei o que acabei de fazer Eu tenho que Meu Deus, que nojo Não Agora vai descer a água para lá Desculpa, hein O ácido Ai, a água mesmo Aê Mano Deu vontade de rir Porque eu sou psicopata Estou brincando Tá, vou passar por aqui Ah, beleza Tá, tem alguma coisa para ali, mano É para cá mesmo Sai Eu entrei na privada, né? Pode crer Ah, porra Já sou agora A privada me comeu Eita, caralho Que porra é essa, mano? Ah, é o assassinato É o assassinato É o assassinato Que porra foi essa? What the fuck, psycho? É o assassinato Ah Mano, morou Você está no papel de Larry Por algum motivo Não é, morreu Então, tá Então, realmente Estou como se eu fosse o Larry Estou confuso, mano É, sim O Larry tinha falado Que ele tinha Pegadas Ui, meu Deus Mano, que óbvio Este assassinato É a coisa mais óbvia do mundo What the fuck É só Segue as pegadas, ó Eita, porra Eu vou ali para a direita Rapidinho Só para ver Porra nenhuma Porra nenhuma, exatamente O espaço do assassino Que diabo é isso? O que está acontecendo? Olha o homem Sal, chegue mais perto Tem algo para te mostrar Não, eu não chego perto Você tem que tomar banho Eita, pai Mano Eu sei que você tocou no meu pônei Ela está na cenita, cara Pensei que eram os amigos Sal Vai se fuder Eita, caralho É o diabo É o diabo Eita, caralho É o diabo Tá Onde é que nós está? Que que foi isso, velho? Episódio 2 Destroçado Destroçado? Caralho Onde é que nós está, cara? Mano, está ficando muito bom Olha o Leoren Cara, você ainda está tendo aqueles pesadelos Tá, então era o pesadelo Então eu não sou o Leoren Eu não tenho tantos Juro Assim, desde que minha mãe morreu Eu realmente acho que é esse prédio Tem algo estranho sobre ele Você acorda dentro de um prédio Ok Cara, eu sei que você é bem insistente sobre isso Mas eu não acho que esse prédio é assombrado Ah, não Então a parte do prédio é o prédio mesmo Ok Eu estive aqui a maior parte da minha vida E nunca vi fantasmas Beleza, Leoren Foda-se Mas, está aí, né? Sempre tem o mais Mas o que, mano? Bem, já nos conhecemos há um tempo Tenho que te mostrar uma coisa Ih, vai mostrar o pau Puta merda Vem Vai mostrar o pau, cara Vish Vish Pronto Eita porra Tá nevando aqui fora Peraí, Leori O que foi? Uou, como nunca me contou sobre isso E sobre o que? Sobrou neve? Onde eu vou quando preciso ficar sozinho É meu forte da solidão Ó, uma casa na árvore Irado Irado Subi Isso é tão legal Eu sempre quis uma casa na árvore Quando eu era mais novo É, foi uma pira dos moleques dos anos 2000 Não sei porquê E quem fez o jogo deve ser ainda mais velho Mas, mano, qual é a graça ter uma casa numa fucking árvore? What the fuck? É, mano, meu pai construiu isso aí pra mim antes dele desaparecer Caralho, a voz do povo muda toda hora, né? É, só é igual Espera, o que? O que quer dizer desaparecer? Morrer Um dia ele tava aqui, tava tudo bem No outro ele sumiu sem bilhete, sem nada Foi comprar cigarro, cara Carra Foi comprar cigarro, cara Ele tá voltando E todas as coisas dele ainda estavam aqui Suas roupas, suas ferramentas, sua carteira, sua habilitação Tudo Ele só desapareceu Foi comprar cigarro, cara Tem caro Caramba Eu sinto muito, Leora, hein? Eu sei o quão difícil é Seus pais não se davam bem? Não, meus pais se amavam Eles raramente brigavam Não é o que parece Meu pai não nos deixou Eu adoro a negação Eu adoro a fase da negação É mesmo aquela fase em que tá a vontade de dar uma chapada no moleque E dizer Acorda, porra Não nos deixou o caralho Então onde é que ele tá? Mesmo que minha mãe escolha acreditar nisso Eu sei que ele nunca nos deixaria assim Ele nos amava Ele deixou Ele deixou Eu acredito em você Então o que você acha que aconteceu? Ele deixou Querendo ou não deixou Veja, você sabe que eu geralmente não sou supersticioso E eu sei que você e o Chug Juram que os apartamentos são assombrados Mas Bem Eu acho que é outra coisa É o pai É o pai tá lá Tá escondido nos apartamentos Ah não Tipo, o que? Eu não contei sobre isso pra muita gente Mas eu sei que posso confiar em você, Sal Eu sei que você não vai me julgar Claro que não Ah vai No dia antes dele desaparecer Eu fiz algo que não me orgulhou muito Meus pais compraram uns fogos de artifício E me falaram Falaram muitas vezes pra esperar por eles Pra não brincar sozinho Mas eu não consegui resistir, cara Eu senti alguns e uns deles Entraram pela janela aberta da senhora Gibson Eu matei o coelho de estimação dela Puta que pariu Foda-se que vacilo Oh, cara, isso é pesado Sim, então eu corri pra checar a senhora Gibson E ela tava gritando comigo como louca Como se eu precisasse de outra razão Pra irritar aquela véia Mas eu me senti horrível Pobre coelho De qualquer forma Quando eu estava descendo pelo elevador Foi quando eu vi o demônio Seu pai? Xiii Ele me alcançou e tocou meu ombro Eu tive esse calafrio pelo corpo todo Eu me assustei pra caralho, cara Eu achei que eu tava ficando louco Ele se foi tão rápido quanto chegou Assim que as portas abriram Você tinha acabado de dizer que não tinha visto Eu não gosto do Larry, gente Eu não sei porquê Eu não sei porquê eu não gosto do Larry É alguma coisa nele que não me traz confiança Não gosto Porque você tinha acabado de falar Que não era assombrado Que nunca viu fantasma Que não acreditava nessas porra E agora tá falando que um demônio Tocou no seu ombro, irmão Cê tá zoando? Ele me amaldiçoou pelo que eu fiz Ele me amaldiçoou Tudo na minha vida ficou fodido depois daquilo Meu pai sumiu Minha mãe parou de falar comigo por um tempo Tive que passar duas semanas de detenção infantil Por ter matado aquele coelho Minha bicicleta foi roubada Puta que pariu, mano Eu tive que atar tanto na escola Que fui obrigado a ter aulas de verão Foi uma coisa ruim atrás da outra Puta merda, mano Moleque todo fodido Desde então, coisas muito ruins É, matou o coelho, né? Então é normal que eu tenha tido Castigo Nossa, eu tô com fome A minha barriga tá fazendo barulho Aconteceram comigo ao meu redor Então cê acha que essa maldição Leva o seu pai pra longe? Eu sei como isso soa Mas é verdade É tudo minha culpa Meu pai, o coelho, a senhora Sanderson Tudo Então, o coelho sim O seu pai, eu acho que não A senhora Sanderson Por que a senhora Sanderson? Você matou ela, foi? O coelho é culpa sua, sim Porra, mano Caralho, o cara se culpa pra porra Uou, calma lá, cara Ele é culpa... Ele culpou-se de três coisas Ele é culpado de uma É verdade Ele culpa-se um pouco demais Mesmo que exista maldição Cê não pode se culpar Por todas as coisas Não é que acontece Exato, Larry Como era esse demônio? Não era nada parecido Com qualquer coisa Que eu já tenha visto antes Era como uma sombra se movendo Toda preta e esfumaçada Mas tinha a forma de um homem E os olhos eram a pior parte Aqueles olhos vermelhos Que olhavam através de você Caralho Eu também vi Eu também vi Seu demônio Impossível Quando? Eu juro Eu vi no prédio Como você descreveu Eu aposto que também Está conectando os outros fantasmas Não sei, cara E se nós quebrarmos Sua maldição? Como a gente faria isso? Talvez tenha algumas pistas Que possam ajudar Como é que quebra a maldição? Podemos tentar descobrir Mais sobre os fantasmas Ver se conseguimos Achar a origem disso tudo Claro, por que não? Não temos nada a perder? Tá, e agora Vamos tentar achar os fantasmas Tá, tem uns bagulho aqui Vamos ver Caça fantasmas Let's go Ô, meu lindo Isso é estranho O que é aquilo? É um quereca Aquilo o quê? Eu achei esse cartucho estranho De Greyboy Nos achados e perdidos Há um tempo Acho que ele reage A atividade paranormal Claro Essa foi uma das últimas fotos Que tiramos junto Não muito antes De eles aparecer Hum, é melhor continuar olhando Vamos ver aqui no gabinete Nada de útil Baú Hum Algumas revistas de natureza Parece que o pai do Larry É o posto do meu pai As revistas são velhas De seis anos atrás ou mais Não parece muito útil Vamos ver o que mais tem aqui Uma jaqueta de couro Tem dois ingressos velhos De um show no bolso Acho que é daí Que vem o gosto musical de Larry Parece uma boa forma De se conectar Acho que nunca assisti Nenhum show na TV Com meu pai Muito menos não ao vivo Ok Tem uma caixinha estranha aqui Parece bem fechada Pega Hum Continua olhando Deixa eu continuar olhando Não, não tem mais nada Não tem mais nada, cara Pega Pega ela Deixa eu pegar a caixinha O que tem na caixa? Não tem ideia, cara Pertenceu ao meu pai É um tipo de caixa Quebra-cabeça Eu nunca descobri como abrir Olha Então tá aí Let's go Parece que tem umas peças faltando Ah, sim Você tá certo Eu nunca anotei isso antes Se importa se eu ficar com isso por um tempo Não, vai fundo Beleza Legal 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 Só lembre de me avisar Se você conseguir abrir É claro Tá bom, então Ok, temos que abrir essa caixinha Ó o Gear Boy lá Ah, agora entendi Ó O Gear Boy meio que ativa Esse bagulho aqui É uma caixa quebra-cabeça Que perto do seu pai do Leandro A gente tá faltando uma peça Então eu não posso abrir agora Que peça? Tá Vou sair, então Acho que não tinha mais nada ali Eu acho Bora lá, Leury Eu vou dar uma olhada E ver o que eu mais consigo descobrir Ok, eu meio que tenho que ficar aqui E cuidar da minha mãe Ela tá muito doente Oxe Do nada É, eu anotei isso Bom, minha vez precisa de algo Ok Valeu, Sally Eu não lembro Olha que bonito o quadro O quadro é muito bonito Eita porra O desenho é aquele Desenho é aquele bicho do Power Rangers Ah, WTF Acho que era Zord O nome dele, sei lá Ok, ok Eu deveria perguntar a Megan Se ela sabe algo sobre esse demônio Pelo que ela saia hoje Ah, véia doente Hum, coitada Hey, Lizzy Tá melhor hoje? Ah, oi, Sal Acho que hoje foi o pior dia Assim que eu superar isso Estarei boa como a chuva O que é Vou como a chuva É bom, já que tem muito trabalho A ser feito Estou me coçando pra voltar Nossa, imagina, hein? É, galera, por enquanto Descanso um pouco, minha filha Pode trabalhar Oh, não se preocupe comigo, Sal Estive descansando bastante E o Larry tem ajudado muito Vou ficar bem Ainda bem, tchau Posso ajudar em algo? Não se preocupe, Sal O Larry está tomando conta de mim Muito bem Ainda bem, tchau Tá Deixa eu me bolinar Gente, esqueci-me de dizer uma coisa Lembram-se no último episódio De eu ter dito que ia falar uma coisa Durante o react e não falei É que tem muita gente Que quando vê o react À minha série do react Do Psycho Tem gente que está pedindo Ai, reage à história completa De Sally Face Gente, what the fuck? Querem que eu reaja à história Completa de Sally Face? Tá bem, então Então eu reage à história completa De Sally Face E paro de reagir à série Mano, para que é que eu vou fazer isso? Gente, por amor de Deus, mano Tem gente realmente pedindo Ai, reage à história toda de Sally Face E depois é para eu continuar A série? Como é que é? Se calhar é melhor ver a série toda primeiro, né? As cor da mulher aqui Não tinha nada para mexer, não Deixa eu ver se está alguma coisa Para mexer aqui na casa deles Banheiro Olha, aí já foi onde nós vimos o demônio É só que o Manuel é o pai do cara Visto um demônio aqui? Acho que foi Eita, que esse doido aqui Máquina de vendas Parece que a máquina está vazia Ó, bichinho feio Sim, assim como a minha barriga Ah, é minha também, cara Eu tenho que ir ao almoçar É, Chug Esse é o Chug, então, doido Quero saber quem porra o cara é Chug Chug, que está aprontando, Chug Oi, Sally Face Estou esperando os caras do doce encher a máquina Não posso começar o sábado sem chocolate É, eu te entendo Eu gosto de começar o fim de semana Com videogames e desenhos Beleza Você viu o novo episódio de Rickles, Morish, Wife Que? Você queria falar Você viu o episódio novo de Rick and Morish? É, deu a entender Se foda Sim, foi ótimo Eu amo aquela série Eu também Ó, tem outra coisa aqui Você já viu algum fantasma ultimamente? Não, na verdade não Eu sei que ela é sua amiga Mas a Megan me assusta muito Eu só fico no meu quarto a maior parte do tempo Quem é Megan? Essa voz combina mais com ele Tem que parar de ser assim, velho Não, continua, continua Um demônio de olhos vermelhos Quem é Megan? Eu tô esquecendo quem é Megan O quê? Não está tentando me dar pesadelos? Ok, tchau Até mais, meu filho Até mais Deixa eu ver aqui Esse menino nem serviu de nada Sério, quem continua deixando as roupas aqui? Hum, achados e perdidos? Não parece ter nada que eu possa usar agora Ok Tá, então vai usar depois, né? Aparentemente Tá, vou subir Já foi lá pro quinto andar automaticamente Eu vou pra lá Só de meme agora Só pra ver Que porra é esta? Este andar está cedo e renovado Diabo que tem aqui Pra sua segurança Dirija essa saída mais próxima Não pode estar aí, cara Por algum motivo não pode estar aí Mano, essa casa aí, velho Essa casa aqui Eu tenho que entrar nela em algum momento Mano, na 501 Deixa eu tentar entrar aqui Só Só de zoa Entrou Eu devia chamar o Larry pra cá Pra ele conhecer a Megan Aí ele vai ter que acreditar Que os apartamentos lá E são só assombrados Quem é a Megan? Mano, eu tô esquecido Quem é a Megan? Larry, tá aí? Estou aqui, e aí? Pode subir pro 504? Claro, minha mãe acabou de tomar o remédio dela Então ela vai ter que ficar dormindo por um tempo Tô subindo Tá Ok Então, o que você queria me mostrar? Vem, ela está no banheiro Ela? Só vem Pô, esses quadros do Quinta Daz já tiveram dias melhores O quê? Espera um minuto Megan está aqui Mano, eu tô muito bugado Olá Eu quero que conheça o meu amigo Leoren Eu acho que não tem nada aqui, cara Talvez só esteja com medo Ela pode ser bem timida Se bem que eu não consigo contatar ela faz um tempo Espero que ela esteja bem Então quer dizer que você vem nesse banheiro mofado Pra falar com a garota morta? Com que frequência você vem? Eu consigo falar com ela às vezes Mas, como eu disse, ela não tem aparecido muito Não sei quem é que é mais doido Se é o Larry e se somos nós Ixi Eu não sou louco, Larry Eu vou provar isso pra você, Larry Eu nunca disse que era, cara Por mais que isso seja Eu acredito você, ok? Você é meu maior amigo E se isso ajuda a encontrar meu pai Eu tô dentro Por que que eu não consigo confiar no Larry, cara? Por que que eu não consigo confiar no Larry? Eu realmente achei que a gente ia conseguir falar com ela hoje Eu senti Cara, sabe com quem você deveria falar? Gente, sem spoiler aí nos comentários, tá? Obrigado Toddy Ele é provavelmente o cara mais esperto que eu conheço E ele também curte essa parada sobrenatural Aposto que ele pode te ajudar Toddy, sério? Um todinho? Hum, eu não esperava que ele acreditasse nessas coisas Que Deus, todinho? Ele sempre me pareceu tão... Normal? Racional? Hum, sim, eu acho Ok, bem, eu vou falar com ele e ver o que eu consigo descobrir Let's go, todinho Certo, eu vou voltar lá pra baixo Pra eu ter certeza que minha mãe tá bem Minha vez de descobrir algo Tá bom, tchau Pode deixar, mano Tá, mas quem é Todd? Eu não... Quem é... E quem é Megan, mano? Será que já reagiu a alguma coisa da Megan e esqueci? Joguei o primeiro episódio de hoje Tem coisa que eu não lembro aí O primeiro capítulo ontem Pois, então e a Megan? Deixa eu ver Eu nem sei se eu conheci esse Todd já Eu não conheci nem essa Megan aí, mano Ah, obrigado, Psycho Não, Chubby Obrigado, Psycho Eu pensava que você conhecia a Megan e eu não Tínhamos esquecido Vamos lá pro quarto Não, acho que alguém mora aqui Talvez eles tenham saído depois o que aconteceu na porta ao lado Então, né Ah, isso aqui é a minha casa É Vamos aqui na minha casa Deixa eu falar com o meu pai Vamos ver Tá assistindo TV E é, véi É o gato O que a gente tá assistindo, amigo? A TV Beleza, Greg Parece o Greg mesmo Do mesmo tamanho, dude É, eu chamo esse Greg agora E, Greg, não é pra ficar a noite toda assistindo TV, não, dude Ó, cagou Igualzinho Cagou Ele tá mexendo no PC Tá programando Ei, pai Não posso falar agora só Eu tenho um prazo de entrega pra esse trabalho Tá, então eu vou tomar no cu Falar com o Todd no 202 Ah, tem dezena Só bestada Tá, vamos lá no 202 Eu acho que o 202 é no segundo ou no primeiro O 202 é no segundo, né? Psycho Ou no primeiro logo Não, é no segundo Eita, Psycho Esta foi demais Esta foi demais, cara Tá, dois Duzentos Tá, duzentos e dois Como é assim? Ops É ali, então Tá, vamos Ok, vamos lá Vamos lá Casa do Todd Ei, Sally Face Eu realmente não tinha visto esse mano não, véi Desculpa pela demora Nossa, que cara Quem é aquela? A gente tava terminando a aula particular com a Ashley Vocês já se conhecem? Não Oi, Ashley Ei, pode me chamar de Ashley Eu? Eita Se apaixonou É, primeiro é que não é tão feio assim Realmente é mais É o desenho mais bonito do jogo Você deve ser o Sally Face Eu ouvi tanto sobre você Eu adoro o nosso Sally Face Eu, você ouviu? Sim, só coisas boas Juro, fico feliz em finalmente te conhecer Eu Hum, tá querendo te pegar Oh, oh, tá querendo te pegar Também, é Você também, ah Diga, é bom te conhecer também Calma, não fica gago Ixi Ixi Bom, eu adoraria ficar e conversar mais Mas eu tenho que ir Obrigado por me ajudar hoje, Todd Sem problema Podemos focar mais em álgebra semana que vem Aham, tô ligado na sua álgebra, Todd Por que que a voz dele é assim? Por mim tudo bem Vejo vocês mais tarde Com sorte te encontram por aí, Sally Face Tá muito na sua, cara É isso aí, seria ótimo, viu? Aproveitem o fim de semana, garotos Eu sou um ator, né, mano? Você também Menina já foi embora, besta Você tá Ela sai Ah, esta parte foi muito boa Ela sai e o Sally continua Boa, né, mano? Você também Menina já foi embora, besta Você também, só parece um pouco ansioso Ah, sim Mano, eu não vou conseguir fazer isso Mano, eu adoro Você muda sempre a de você Não consigo trocar de você Ah, sim, sim Eu tô bem Tô ótimo Ok, então Acho que o que te traz por aqui A gente parece legal Ela é caloura também Como ela é O nome dela é Ashley Campbell Ela é caloura Como os nós Como os nós E uma boa pessoa no geral Ok Ela tem dificuldade de matemática Então eu tenho ajudado Nas últimas semanas Em troca lá Caralho Em troca lá Ocasiona Ocasionalmente Em troca lá Ocasional Ocas... Mano Ocasionalmente Eu sou estúpido Em troca lá Ocasionalmente Me ajuda nos trabalhos de arte Ela parece uma ótima amiga Claro, eu imagino Mas você certamente não veio aqui Pra falar da Ashley Então o que manda? Oxi Ah, certo Eu vejo pessoas mortas Eu vejo pessoas mortas Só... I see that people Vou mandar uma dessa Você acredita em fantasmas? Eu acredito em ocorrências paranormais Na possibilidade da consciência Se manter após a morte Você é muito nerdo Eita Por que hesitar? Apesar de ter testemunhado Fenômenos inexplicáveis Eu necessito de provas concretas Para dizer com certeza Que eu acredito em fantasmas Porém, eu acho o assunto Extremamente fascinante Faz sentido Preciso de sua ajuda Eita Obrigado por me contar a sua história Eu acho que posso ser útil Em sua exploração sobrenatural Ok, contamos a história Especificamente Eu tenho suspeito Que uma aparição Mora em meu banheiro Foda-se Hum, sério? Sim, parece uma coincidência estranha Que sua mega e minha aparição Ambas são encontradas em banheiros É, isso mesmo Porém, também pode ser Que os canos de água Atuem como condutores pra eles Mas isso é só uma especulação De minha parte Vamos lá, cara Vai lá Você tem o cartucho do GearBuy Com você aí? Sim Perfeito Vamos checar o banheiro Porra, eu não vou poder Falar a opção lá A primeira Ainda bem, né? Você manda um I see that people Do Nether Normalmente faz pra chamar a Megan O GearBuy sempre acende Quando ela está perto Não, geralmente só começa A falar com ela Às vezes ela vem Outras não Ok, vai em frente Faça a mesma coisa aqui Esquizofrenia é o nome Para tentarmos convocar o espírito Olá, tem alguém aqui conosco Nós não vamos machucar Somos seus amigos Olá, tem alguém aí? Cara, está tão errado Que até é engraçado É inocente, está ligado? Os caras estão tentando Entrar em contato com o espírito E não tem noção nenhuma De como é que se faz Olá? Tem alguém aqui? Nós somos amigos Tem alguém aqui? Vai vir sim Nada está acontecendo E o jogo também não acende Não tenho ideia Me deixa ver isso Aposto que consigo modificar Seu GearBuy Para detectar áreas Com influência sobrenatural E eu aposto que você não consegue Eita porra Legal, parece um plano Ok Vou precisar de duas coisas Para completar a alteração Primeiro, preciso de algo Para amplificar a recepção do aparelho E segundo, algo Para aumentar a saída de energia Então, tipo uma antena E um par de pilhas Basicamente É, eu estarei no meu quarto Quando você estiver pronto Tá, eu tenho que achar Esse negócio Até o próximo episódio, mano Tá bom Tchau Até o próximo episódio Saquinho Tamo junto É isso aí, gente Espero que tenham gostado Da minha reação Mais um vídeo De Sally Face e Cara Está ficando bom Portanto, normalmente Os números pares Dos episódios São sempre melhores O 2 e o 4 Agora, eu ainda não assisti o 4 Mas o 4 vai ser muito bom Porque é sempre o final De algum capítulo Do jogo Portanto, eu agora estou muito curioso Para ver o próximo É só vocês pedirem aí embaixo Que eu trago logo Tá, vou tentar trazer ainda Esta semana E é isso Porque eu estou muito curioso E cara, vamos rápido Com Sally Face Eu gosto muito das séries do Saiko Quero terminar esta Eu sinceramente ainda não sei Se ele já terminou Eu estou curioso Ele já terminou a série Eu acho que não, velho Eu acho que não Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até a próxima Tchau